No PDF, no resumo, olha que coisa mais legal. Vamos começar? Bora! Bora que, gente, pasta americana é a minha paixão. Eu nasci para mexer com pasta americana, é exatamente isso. Eu descobri a pasta americana, eu comecei a trabalhar com chantilly, igual a maioria das pessoas. Fazia aquelas rosas no bico, fazia aquelas coisas. Nunca fui boa no chantilly, eu dava o meu melhor, mas nunca fui 100%. Até o dia que eu conheci a pasta americana. Gente, depois desse dia, eu falei, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E até hoje, só 13 anos, tá, gente? Só 13 anos, então eu gosto muito. Vamos lá! O que nós vamos precisar? De um pão de mel, um pão de mel médio, tá? Esse aqui eu usei a forma da BWB, até se eu já não lavei, a forma da BWB, número 801. Ai, Nina, eu não tenho a receita do pão de mel, tá? Salvo lá no canal do YouTube, gente. Tudo salvo, tá? E tem o resumo também lá no grupo do Telegram. Beleza, como que eu vou usar esse pão de mel? Eu vou usar ele assim, ó, em pézinho. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Eu vou usar ele assim, tá vendo? Em pézinho, viu? Só que eu vou colocar o meu palitinho. Como que eu furo o meu palitinho? Isso aqui se chama fura-bolo. Aqui tinha um cupcake, tinha um enfeite. Quebrou com o tempo, tá? Era um enfeitezinho para eu pegar. Se chama fura-bolo. Você pode pegar, cara, qualquer coisa de ferrinho assim para poder usar. Não tem problema. Até um prego, gente, comprido, deixa que você desenfete bonitinho e use só para isso, tá? Eu acredito que isso aqui seja de inox. Beleza? Vou esquentar. Eu estou com maçarino, gente, mas eu tenho medo do cacete de usar maçarino. Vocês não têm noção. Uma vez o maçarino estourou aqui na cozinha da loja. Eu só aguentava, mas eu vou usar porque é preciso. Peraí. 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 Eu vou esquentar, ó. Eu vou esquentar a ponta. A louca, a minha gente tinha um monte de medo. Vou esquentar a ponta, deixar bem quente. Tá, acho que já foi o suficiente. Pronto, acho que já foi. Beleza. Tá bem quentinha a ponta. Vou vir aqui no meio, ó, no centro e vou furar, ó. Tá vendo? Que tá bem quente, ó. Você viu que ele já furou? Vou ter que pôr aqui, gente. Ó, ele já furou. Furou, eu já dou uma sambada. Ficou tão quente que... Vou vir com o meu palito de papel e já, bum, coloco ele aqui dentro. Tá? Tá? Beleza? Aqui, gente, o meu chocolate, ele vai secar e o meu palito vai grudar. Se você tá inseguro, ó, meu palito não sei se vai grudar, não sei... Você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um saquinho e dar o acabamento aqui na lateral. Ou, se você preferir, você antes de colocar o palito de chocolate aqui dentro, você molha ele um pouquinho no chocolate e aí depois você coloca ele aqui. Porque o excesso de chocolate vai subir e já vai fazer a bordinha pra poder secar. É que eu só pensei em falar isso agora. Eu devia ter trazido pra vocês. Mas acredito que é fácil, assim, de entender o que eu tô querendo dizer. Beleza? Mas, ó, ele seca, ó. Tá? Secou rapidinho, ó. Tá bom? E aí não cai mais. Esse é o primeiro passo. Ah, Nina, mas eu quero colocar palito de... De... Sorvete. Não tem problema. Pega uma faquinha, uma faquinha, a mesma coisa. Esquenta a ponta e fura. Depois você coloca o palito, tá? A minha dica pra vocês é vocês não colocarem um recheio muito mole quando vocês vão fazer isso. Porque se vocês colocam um recheio muito mole aqui, muito mole, né? Periga sambar, sabe, o palitinho? A não ser que vocês colhem bem direitinho aqui. Beleza? Beleza. Então, bora lá. Eu já tenho... Esse aqui tá úmido ainda, tá? Eu já tenho um seco. Ó, você pode escolher a cor que você quiser do palito, tá? Eu vou deixar aqui. Já tenho um sequinho aqui, ó. Como é que ficou o acabamentinho dele, ó. Beleza? Bem tranquilo. O que que eu vou precisar agora, gente? Eu vou precisar de pasta americana. Essa minha pasta americana, gente, não é pasta americana pura. Aqui tá misturado massa chocopasta com pasta americana branca. Eu sempre falo nas minhas lives que eu não gosto muito da tonalidade do corante marrom. Eu só não gosto. Ah, por que você não usa? Eu só não uso porque eu realmente não gosto da tonalidade. Porque é bom também e quem me conhece sabe que eu dou muito preferência pra pasta já colorida. Isso economiza tempo. Quem assistiu a live de precificação ontem sabe que isso vai fazer toda a diferença, tá, gente? O tempo. Vamos lá. Peguei a minha pasta americana. Não tem CMC. Gente, presta atenção. Sempre que vocês forem encapar qualquer coisa, encapar um pão de mel, encapar bolo, encapar qualquer coisa, não usem CMC. Nesse doce a gente não vai usar nada de CMC. A não ser que, meu, esteja muito mole a sua pasta. Mole que você não consegue nem constar na mão. Por quê? Se não com CMC ele vai ficar duro. E aí a criança, meu, vai tentar morder e vai tá muito duro, entendeu? Então não precisa de CMC neste caso, tá? Ó, aqui o que eu tô fazendo? Eu tô abrindo a minha pasta americana com o rolinho e o medida certa azul. Todas as vezes que eu vou passar textura na minha pasta, eu uso com medida certa azul. Isso são coisas que eu fui padronizando ao longo do meu tempo, ao longo do meu trabalho, ao longo do dia a dia, tá? Ô, gente, sabe quem eu esqueci de pedir pra vocês? Que eu sempre peço pra vocês clicarem no aviãozinho aqui, ó, e mandar pra pelo menos três confeiteiras, tá? Manda pra pelo menos três confeiteiras, três confeiteiras que você goste muito, que você queira ver o sucesso dela. Ou se não tem ninguém que você quer ver o sucesso, ou que tanto faz, manda pra qualquer pessoa e pronto. Juta a nós aí, galera. Beleza, ó, fiz a textura, tá vendo? Eu abri ele com a pasta americana azul. O que que eu vou usar depois? Um rolinho de textura. Gente, esse rolinho, ó, dá pra ver, né? Ele é bem baratinho, tá vendo? Ele é bem baratinho, você encontra em qualquer... Coloca rolinho de textura de plástico. Qualquer lugar. E ele é de plástico, é bom que não quebra, tá? Você pode escolher a textura que você quiser. Eu escolhi essa porque achei que ficou tudo a ver com, né, o dinossauro. Mas você pode escolher a textura que você quiser. Dica pra passar o rolinho. Eu pego a minha mão aqui e vou de uma vez. Porque se eu ficar parando, eu dou marcações na minha pasta. Então, ó, vou de uma vez, viu? Que eu fui, ó, eu fui até aqui pro braço, ó. Ó, pra ela não ficar com marcas, tá vendo? Ó, aí ela fica todinha texturizada. E por que que eu gosto de usar o medida certa azul? Porque quando eu passo a textura, não fica muito fino. Se eu abro no olho muito fininho, a hora que eu vou passar a textura, ele estica um pouco mais. Então, às vezes rasga, às vezes você perde a pasta, tá bom? Tá vendo que eu tô com um pedação de pasta aqui bem grandão? Gente, não precisa se preocupar em cortar do tamanho exato. A gente vai cortar depois. Como que eu vou fazer aqui? Eu só vou vir aqui e vou fazer uma linha, ó. Tá vendo? Uma linha. Antes de eu dar continuidade nisso, eu só quero dizer o seguinte. A minha especialidade é fazer coisas artesanais. 3D. Eu faço tudo na mão. Eu aprendi a trabalhar no manual, né? Depois de muitos anos, começou a vir molde de silicone. Nina, você gosta de molde? Sim, eu gosto de molde de silicone. Eu acho que facilita. A única coisa que me deixa triste é que todos os trabalhos de todas as confeiteiras são iguais. Você entra na página de todo mundo, são todos os mesmos doces, todo mundo faz doce igual, porque o molde veio pra facilitar. Ou seja, ninguém mais tem diferencial de porra nenhuma, porque todo mundo faz igual. Porque mexer com molde é mais fácil. Esse não é o meu perfil. Meu perfil é modelagem 3D, tá? Tudo que eu puder fazer na mão, eu vou fazer. Sem uso de cortador, sem uso da porra toda, tá bom? Eu acho que esse, eu sempre achei que esse era um diferencial meu. Eu conseguia colocar a minha cara no doce, tá bom?